Eu estou muito feliz, feliz mesmo, todo canto que eu fui via a esperança estampada no rosto das pessoas e o sorriso da certeza de que eu, com a minha experiência, com a minha vivência, com o meu trabalho e com o fato de termos feito um governo como eu e o Omar fizemos, tenho certeza que aquele sorriso representava o sorriso da certeza de que nós somos a melhor escolha. Obrigado.